Eita lasqueira, eu avisei ela pra ela não ficar sozinha lá, olha o que aconteceu, foi pega, ó, deixa eu chegar pertinho, ó, é Platinilda, rapaz, e Boteco Newton, rapaz, vamos virar um coquinha, me dá capa! Será? Minha senhora, os dois ali fizeram a emboscada, pegaram a minha Platinildazinha, tadinha, mas eu vou chegar lá, isso aí, o Boteco Newton vai me pagar esse lazarento, não, mexeu com a minha Platinildazinha, mexeu com todo mundo, vem cá, ó, Boteco Newton, vou tampar, peraí, eu vou tampar uma granada, ah, e ele só o cotovelinho dele, rapaz, olha, você vai segurar essa aí, o Boteco Newton, toma, pá, pá, tá, 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 tá doendo, me mandar a Boteco Newton pro limbo, mas minha senhora, ó, bom, já salvei a minha Platinildazinha, ó, e tá tendo, ó, olha só, olha rapaz, é outra Platinilda, ó, pera, vou com calma, só porque mim ser estratégico, entendeu, mina, ó, ó, ah, ficou paradinho, hum, me dá a capa, tá jogando com malícia, né, boy, a Platinildazinha, eu já falei pra ela tomar cuidado, ei, Platinilda, volta aqui, menina, olha só, rapaz, me dá a capa, vai, tá, 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 é, Platinilda, ó, Platinilda, quando você chega perto, o coração chega a bater, eu gosto muito dela, ei, Platinilda, fica atrás, lá ele, que tem um cara ali, deitadinho ali, olha só, a cabecinha daquele ser, me dá a capa, eita, o Lazareto não for, não, volta aqui, ó, não, não vai, não, ah, o Lazareto conseguiu se proteger ainda, rapaz, Platinilda, minha querida, a gente vai ter que meter o pé aqui, porque o trem já tá apertando aqui, ó, vem com, ai, meu Deus, cadê a Platinilda, eita, trem, o Platinildozinho, volta aqui, volta aqui, volta aqui, Lazareto, não foge não, deitou, toma aqui, volta aqui, ah, tá, trem, parece que tem um ali, ah, pá, para, minha querida, o Lazareto ali, pô, minha querida, o desgramado, rapaz, ah, mas vai ver comigo, pera, deixa eu pegar a safe aqui, meu Deus, e a Platinildazinha sumiu do mapa, meu Deus do céu, gente, eu tava fazendo de tudo pra proteger essa miséria, e ela vai e me foge assim do nada, peraí, deixa eu pegar a safe, ai, ai, peraí, nossa senhora, tem cara ali na frente, lascou tudo agora, ai, morreu, e já teve alta.